Fala meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton D'Antunes para te atualizar sobre um assunto que vem mexendo com a cabeça de muita gente já há bastante tempo. Questão da revisão da vida toda. A gente já tem mais um passo a ser dado para esse assunto que vai mudar realmente de fato a vida de milhares e milhares de brasileiros e eu quero te atualizar sobre essa pauta super importante. Mas antes de entrar dentro da matéria, a gente precisa que você que está chegando aqui agora já vá se inscrevendo. A gente é um canal de luta e que vem lutando bastante há muito tempo por milhões de brasileiros e eu acredito que se você não se enquadra dentro do perfil desses que são beneficiados por nossas lutas, certamente alguém da sua família é. Então é muito importante que você possa nos dar visibilidade através de compartilhamento, de se inscrever no canal, de deixar o teu joinha e comentar aqui qual a pauta importante para você dentro dessas lutas que o canal Milton Dantuno se dispõe a colocar em prática todos os dias. Vai fazendo isso que a gente vai te atualizando agora nesse momento sobre mais esse assunto importante que é o que o STF vai definir já agora no mês de fevereiro sobre a revisão da vida toda. Pessoal, bora lá? STF volta a julgar a revisão da vida toda para o INSS já agora em fevereiro. Vamos entender o que é que pode mudar nas aposentadorias com isso? Bora lá! A corte vai decidir se quem se aposentou após 1999 pode solicitar uma revisão, incluindo na conta, né, contribuições feitas antes de julho de 94. Pessoal, é sobre isso que a gente vai tratar agora. Esse assunto, como eu já falei, vem aí sendo pulverizado na cabeça de todo mundo e está todo mundo aguardando uma definição, já que está faltando apenas um único voto, que é o voto do Alexandre de Moraes, que há bastante tempo pediu vistas sobre esse assunto ainda no ano passado e deixou todo mundo aí em suspense sobre o que seria definido sobre revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda e a previsão é que a questão entre em pauta, e aí já vem a primeira informação importante, entre em pauta no plenário virtual da corte no dia 25 agora de fevereiro, pessoal. Então já anota essa data, já fica antenado, ligadinho, porque dia 25 de fevereiro já pode sair essa definição de uma vez por todas sobre esse assunto aí tão importante que é a revisão da vida toda, tá? Dia 25 desse mês. E certamente com isso vai ganhar um fechamento, né, lá para o mês de março, né, por causa do feriado do carnaval. Então a gente já vai ter agora, mais ou menos nessa semana pré-carnaval, um direcionamento da votação. Então após a semana do carnaval, mais ou menos em 9 de março, a gente já vai ter aí a definição. A revisão da vida toda é uma ação judicial em que os aposentados pedem que todas as contribuições ao INSS sejam consideradas no cálculo do benefício e consequentemente você tenha, muita gente vai ter benefício aí praticamente dobrado de valor com isso. O STF vai decidir se quem se aposentou após 99, né, ano em que houve uma mudança na forma de calcular os benefícios, pode solicitar uma revisão incluindo na conta contribuições feitas antes de 94, tá? Há grande chance de aumento no valor das aposentadorias diante disso, gente. Isso é muito importante, tá? Eu fico feliz em poder trazer uma informação como essa. Os ministros que compõem a corte estão divididos se a correção solicitada é ou não constitucional. Quando a matéria foi analisada em junho do ano passado, o placar terminou empatado em 5 a 5, pessoal. Como a corte é composta por 11 ministros, a decisão agora do Alexandre de Moraes vai ser decisiva e definitiva para essa aprovação ou não sobre essa questão, tá? Essa revisão da vida toda, tá? Só resta agora o voto do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o julgamento ao pedir vista. Procedimento usado para o caso de ter mais tempo para análise, como eu já falei. O impacto da revisão da vida toda, segundo a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, foi estimado em R$ 46,4 bilhões entre 2015 e 2019, tá? Entidades ligadas aos aposentados questionam o número apontado pelo governo. A questão surgiu por conta da Lei nº 9.876, de 1999, que alterou a forma de calcular o benefício de quem se aposentou pelo INSS. Até então, a conta considerava a média das últimas 36 contribuições feitas à Previdência Oficial. Com a lei, a mesma que criou o fator previdenciário, a base de cálculo mudou e passou a ser a média de todas as contribuições realizadas, incluindo as 20% de menor valor. Estou explicando para que você possa entender do que se trata essa revisão na prática, até para ver se você tem direito a essa revisão. Assim, para alguém que tivesse, por exemplo, 500 contribuições ao INSS ao longo da sua vida, a conta passou a ser considerada as 400 maiores, ou seja, 80%, e excluir as 100 de menor valor, que daria em torno de 20%. O objetivo era evitar distorções. Não eram raros, por exemplo, os casos de trabalhadores autônomos que pagavam valores baixos durante anos e aumentavam a contribuição apenas nos últimos 36 meses para ter acesso a esse direito de uma aposentadoria maior. Ocorre que um dos artigos da lei previa que, para quem já era contribuinte da Previdência antes de 99, o cálculo consideraria apenas as contribuições feitas a partir de julho de 94, pessoal. É fácil entender o raciocínio dessa forma, tá? É comum que a vida de trabalho das pessoas comecem em cargos com salários menores. Ao longo dos anos, conforme acumulam experiência e conhecimento, a tendência é que se consigam posições melhores com remuneração também melhor, tá bom? É de se esperar que no período final da carreira estejam recebendo salários mais elevados e, por consequência, fazendo contribuições de maior valor também. Desconsiderar as contribuições no início da vida de trabalho no cálculo do benefício. Isso é algo que acontece automaticamente, né? Portanto, seria bom negócio para muita gente. É isso que vai acontecer, tá? Como é que o cálculo de aposentadoria acontece atualmente? É importante lembrar que de 99 para cá, o cálculo do benefício concedido pelo INSS já mudou, tá? Em 2019, a emenda constitucional 103, ou seja, a reforma da Previdência de 2019, já fortemente discutida em anos anteriores, fez essa mudança, tá? A reforma estabeleceu mudanças profundas nesses sistemas. Por exemplo, atualmente, o cálculo considera apenas a média de 100% das contribuições feitas ao INSS pelo segurado. Não são mais descartadas aqueles 20% de contribuição menor, de menor valor. O que tende a reduzir o valor do benefício, tá? Em comparação com a regra anterior, pessoal. Isso aí é mais uma das atualizações da reforma da Previdência que, infelizmente, precarizou, né, o benefício da grande maioria das pessoas. Além disso, foi estabelecida também uma idade mínima de aposentadoria, né? Que é de 62 anos para as mulheres e 63 anos para homens. O tempo de contribuição ao INSS também é considerado para definir se a pessoa pode se aposentar e entra na conta do valor do seu benefício. O tempo de contribuição mínimo para uma mulher se aposentar no INSS é de 15 anos, tá? Mas quem pode, quem pede, desculpa, o benefício nesse prazo ganha apenas 60% da média das contribuições. E, gente, a reforma da Previdência veio para precarizar de uma forma muito contundente os benefícios como um todo. Haja vista outros benefícios, como é o caso da pensão por morte, que teve aí, né, uma das piores ações por parte do governo com essa reforma que a gente teve em 2019, tá? A cada ano adicional de contribuição são acrescentados 2%. Assim, uma mulher que se aposente após 16 anos ter um benefício equivalente a 62% da média das contribuições de 64% após 17 anos, de 66% após 18 e assim por diante. Só terá um benefício equivalente a 100% da média após 35 anos de contribuição. Para os homens, a sistemática é a mesma, com a diferença de que o tempo mínimo de contribuição pode se aposentar, para poder se aposentar, desculpa, é de 20 anos. E o tempo necessário para conseguir um benefício equivalente a 100% é média de 40 anos de contribuição. Ou seja, foi uma devassa geral que a reforma da Previdência em 2019 fez como teu benefício. Então, alguns entraram na regra de transição, mas a grande maioria precisa se adequar agora a essas novas formas de aposentadoria que eu acabo de citar para você, seja homem ou seja mulher. Então, gente, o principal objetivo dessa informação aqui, desse vídeo, é deixar claro que agora, ainda em fevereiro, a gente vai ter, de uma vez por todas, a definição da revisão da vida toda por parte do STF. Só para recapitular, está empatado, cinco votos entendem que é direito ter essa revisão e cinco outros foram contra. E agora falta o voto de Minerva aí do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, onde ele vai definir se sim ou se não sobre a reforma, desculpa, sobre a revisão da vida toda e, consequentemente, a reforma do que você ganha hoje para melhor ou a manutenção do que já existe. A gente torce para que o Alexandre de Moraes seja favorável e aí você possa, sim, ter uma revisão de toda a sua vida laboral e, consequentemente, você possa ter reparado todos esses danos e essas perdas e aí, consequentemente, você pode receber uma bolada, muita gente vai receber uma verdadeira fortuna de revisão da vida toda diante do que ganhava e diante do que precisa ganhar se for definido pelo Alexandre de Moraes de maneira positiva essa revisão da vida toda, pessoal. Eu espero que você se enquadre aí naqueles que precisam e que certamente podem ter uma boa, uma excelente grana no teu bolso diante da necessidade que você passa ao longo desses últimos anos e, principalmente, agora por conta da pandemia. Esse é o trabalho desse canal, te informar, bem informar, atualizar sobre essas pautas tão importantes e o que eu posso te pedir é que você continue compartilhando, espalhe essa informação e, gente, isso é utilidade pública na veia. Então, informa as pessoas também através do teu compartilhamento, do teu joinha porque isso faz com que a própria plataforma do YouTube entenda a importância de vídeos como esse e ela espalhe para milhares e milhares de outras pessoas assim como você está sendo informado agora. Beijo no coração, fica com Deus e se mantém ligadinho aqui no canal porque daqui a pouco tem mais vídeo.